Votos a favor, mas o deputado Sira Bancada Fretelin, PLP, junto no apoio do Partido Democrático na Intolo, mas o deputado António da Concessão, por votos contra. Extensão Estado Emergência, nem aprova-lhe-hose votação nominal. Vice-Chefe Bancada Fretelin, Francisco Miranda Branco Ateten, mas que Timor-Leste manam batalha da hulub, mas luta contra a Covid-19. Se dá o remata, também precisa na fatim, contribui-o de luta. Timor-Leste agora de Dau, estamos em lista Covid-19. Há essa raiva de não ser, lá é caso positivo. Há essa batalha, mas que você conseguiu manter o sucesso bom. Mas também, há algumas histórias para não ter gostado de sair da outra. Há essa raiva de viver, e o vizinho de Sira, caso positivo, aumenta para a vida. Há contaminação em Sira, na comunidade. E a vizinha da Indonésia partilha a fronteira terrestre, a soro é a batalha, ou caso aumenta, uma casa lorom balorom. Os experiências e o remédio relacionam com o Raibara, que é a primeira batalha, mas agora começa a soro, a batalha contra o vírus e o dané. Deputado PLP Noida Silva Ratetem, governo e a necessidade de atuar a extensão do estado de emergência da fase da rua, também do timor-leste, ligação direta com a nação afetada do Sira. Isso prevê-lo, mas o diagnóstico é o que isso cura. Por razão, todos os que me mencionam, e a razão de ser, é a extensão do estado de emergência da rua. Mas quando o estado de emergência da rua, 30 dias de maio, a bancada PLP Moçacara propõe ao governo, para o governo, a proposta de Sira, ou a Hanoi, que é a sociedade, ou a comunidade de Sira, o governo, a gente está fazendo com 100 dólares, que é a prometida, e a gente está fazendo com o cidadão Sira. Com certeza, a cidadão Xira está enfrentando as situações que se tornaram em Nova Iorque. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito. A comunidade Xira está enfrentando as situações difíceis de eleito.